Olá galera do canal, Gabriel Gael, o vídeo de hoje é esse vídeo antigo, mas eu vou falar para vocês falando como eu estou com saudade da academia, vocês viram nos meus vídeos como que eu gosto da academia, mesmo com as minhas dificuldades eu consigo fazer academia e também não desistam dos seus sonhos, porque se eu consigo vocês também conseguem e eu estou mandando esse recado para você que é deficiente igual eu, não desistam dos seus sonhos E aí Gabriel, como é que está sendo o treino aí cara, está maneiro, está gostando, vai para o grupo então, aí ó, está como o treino? Boa, boa, boa Se vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal e tchau, até o próximo vídeo Valeu CUT